Então nós vamos aprender a analisar alguns circuitos que a gente pode ligar lá nos pinos de I.O. do microcontrolador, são circuitos de controle. Primeiro a gente precisa entender qual é a capacidade de corrente máxima que eu tenho no meu pino lá do microcontrolador. Aqui nós estamos analisando um pino, mas ele vale para todos. Então o PIC16F877A, quando ele está configurado como saída, significa que ele é como se eu tivesse uma fonte aqui de tensão, que quando ele estiver ligado ele fornece 5 volts, quando ele estiver em nível alto, e a corrente máxima que ele pode fornecer em cada pino é 25 miliamperes. Então a gente tem que trabalhar com esses parâmetros máximos aí para saber o que a gente pode ligar em um determinado pino, claro, quando ele vai estar configurado como saída. Então um pino configurado como saída significa que o microcontrolador vai ligar e desligar um determinado pino com uma tensão e corrente máximas de 5 volts e 25 miliamperes. Se eu ligar algo que drene mais do que 25 mil, ele está arriscado a queimar essa saída aqui. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Então quando eu ligo LED, LED não tem problema ligar, porque LED geralmente ele trabalhando assim no limite máximo dele é 20 miliamperes geralmente, tá? Fora alguns LEDs, alguns Power LED, que hoje tem bastante Power LED, né? Então tem que tomar cuidado com esses Power LED e eles drenam um pouco mais de corrente, principalmente porque eles iluminam mais também, né? Então tem que visualizar, pesquisar sempre o data sheet do fabricante, tá? Para visualizar aí dados de corrente que esse LED trabalha. LEDs, assim, para sinalização visual, é no máximo 20 mili e 20 mili já é um valor exagerado para esse LED. Geralmente a gente configura ele para ele trabalhar com 10 mili. Sistemas que usam baterias para você aumentar o uptime aí desse projeto, você pode até diminuir para 5 mili. Porque quanto menor a corrente que os seus dispositivos estão consumindo, mais tempo vai durar a bateria, né? Então se for um sistema, um projeto futuro de vocês que use baterias, né? Então é interessante também pensar nesses detalhes para que essa bateria consiga manter o seu projeto funcionando por mais tempo, tá? E como é que é que eu controlo essa corrente dos LEDs? Através dos resistores, né? Então um resistor de 330 ohms, tendo 5 volts aqui, sendo um LED aqui de vermelho, ele vai ter uma tensão direta aqui em torno de 2,2 volts, mais ou menos, o LED vermelho, né? De 2 a 2,2 volts. Então esse resistor aqui de 330, ele vai fazer com que esse LED trabalhe com uma corrente aí em torno de 10 mili, né? Então quando eu uso um resistor de 330, significa que o meu LED, ele está drenando uma corrente de 10 mili. Então olha só, cada pino é 25 mili, então podemos ligar LED à vontade, né? Nos pinos de IO. Agora, existem dois tipos de ligações. O modo catodo comum, que é esse que está aqui. Então todo LED tem dois terminais. O terminal aqui de cima é o anodo, o de baixo que tem esse tracinho é o catodo. Catodo do inglês é com K, do português é com C. Então quando é catodo comum, significa que, olha só, todos os catodos estão ligados no comum, que é a referência negativa, né? Para ele poder acender. E o microcontrolador, ele vai cuidar esse outro lado aqui do resistor, é onde eu vou ligar no microcontrolador. Significa que o microcontrolador, se eu ligar o pino, colocar em nível alto nele, o LED vai emitir luz. Se o pino estiver em nível baixo, ele não emite luz. Agora, existe esse tipo de ligação aqui, ó, anodo comum. A ligação anodo comum, observem que os anodos, né? Todos os anodos aqui, ó, desses três LEDs, como exemplo, eles estão ligados, ó, no mais VCC. Então é o anodo agora que é comum. E esse pino aqui, que é ligado lá no microcontrolador, se eu colocar nível zero nele, o LED vai emitir luz. Né? Vai emitir luz. Se tiver nível um, nesse pino, ele não emite luz. Aí ele não vai emitir luz, né? Então, LED desligado, pino em nível alto. LED ligado, pino em nível baixo. Essa maneira aqui, catodo comum, é mais fácil de entender, até pelas aulas de digitais, né? Porque nas aulas digitais, vocês aprenderam assim, ah, ligado é um, desligado é zero. Mas vocês, dependendo do tipo da ligação, vocês estão vendo que isso aí pode mudar. Né? Que nem aqui, nessa ligação anodo comum, ligado é zero e desligado é um. E aqui no catodo comum, ligado vai ser nível alto, lá no pino do microcontrolador, e desligado nível baixo. Então, fisicamente, a gente teria esse tipo de ligação, né? Colocar o microcontrolador agora, escolher os pinos, né? Que eu vou querer ligar no microcontrolador, configurar esse pino como saída, né? Que eu estou acionando o LED, e aí executar a lógica de software aí que vai comandar, né? Esses LEDs aí. Qual é a lógica que vai ser utilizada lá na programação? Se for catodo comum também, tem que escolher aí os pinos que vão ser utilizados, né? E lembrando que no catodo comum, eu ligo com nível alto, né? E desligo com nível baixo, e no anodo comum é o inverso, né? Eu ligo com nível baixo e desligo com nível alto, né? O LED, no caso aí. Agora, se o nosso pino tiver configurado como entrada, né? Então, essa configuração, só relembrando, a gente vai voltar a falar disso ainda hoje, é no registrador TRIZ, né? O registrador TRIZ que controla os pinos para nível alto ou nível... É, nível alto ou baixo, não. Como entrada ou saída, né? Então, o TRIZ é o registrador que controla se eu vou usar aquele pino como entrada ou como saída. Como entrada, eu tenho que configurar o TRIZ com 1, né? O 1 lembra a letra I, o I é o I é o I é o I é o I, né? Então, aí a configuração do TRIZ com 1 significa que o meu pino, ele vai receber um sinal, que nem aqui nesse primeiro circuito aqui, que eu tenho um botão ligado no RA1, a ligação típica de botão é com o resistor de pull-up. Por que com o resistor de pull-up? Porque eu garanto sempre um nível lógico no pino, que nem do jeito que nós estamos, do jeito que está esse circuito aqui, o botão, ele está desacionado. Então, observem aqui, ó, botão desacionado. Significa que, com o botão desacionado, eu tenho nível alto, ó, 5 volts nesse pino. A corrente, ela é tendendo a zero, né? Essa é uma corrente tendendo a zero. Por quê? Quando o meu pino está configurado como entrada, eu tenho uma característica de alta impedância. Olha, o ZIN tendendo a infinito aqui, né? Então, quando todos os pinos configurados como entrada, significa que eu tenho uma impedância tendendo a infinito, por isso que a corrente tende a zero. Mas eu tenho nível lógico alto aqui. Não significa que a corrente é zero, que eu não tenho nível lógico. Tenho. Então, nível lógico é alto quando o botão está desacionado. E quando o botão está acionado, olha o que acontece. O pino RA1, ele vai para zero, né? Porque aí eu tenho uma corrente passando pelo resistor de 10K e indo para o terra. Então, é uma corrente bem baixa, né? Porque é 5 volts dividido por 10K. A corrente que vai passar aqui é uma corrente bem baixinha. Não vai drenar muita corrente da nossa fonte, não, fazendo isso, tá? Então, a ligação típica dos botões é com o resistor de pull-up, porque eu sempre tenho um nível lógico definido no pino. Em nenhum momento esse pino vai ficar flutuando. O que é um pino ficar flutuando? É sem ligação. Sem ligação nenhuma, né? Aqui nós temos uma tabelinha também que lhe dá níveis de tensões de entrada para low, níveis de tensões de entrada para high, né? Então, aqui tem aqui mínimo... O low dele é entre 0 e 08, né? Entre 0 e 08 em um pino, ele entende nível lógico zero. A lógica, né, Dor? Ela vai entender nível zero. O nível high, que é o nível 1, é de 2 volts até o VDD, que eu posso ter nesse pino aqui. Aí ele vai entender nível alto. E aqui é dados de saída, né? Então, aqui eu tenho também para saída o que é nível lógico zero é uma tensão máxima de 0,6. O que é nível lógico alto é uma tensão de VDD menos 0,7, né? Então, vamos pôr 5 menos 0,7. 4,3, né? Até 4,3 ele considera nível alto como saída, né? Então, a ligação típica é sempre com o resistor de pull-up. Futuramente, nós vamos falar das ligações com pull-down, que é essa aqui, ó. Eu posso também inverter a posição do resistor com o botão. Observem que o pull-up que eu estava comentando está aqui, né? É esse que eu expliquei no slide anterior. O pull-down, observem que o que se inverte é a chave e o resistor. O pull-down com a chave desacionada, olha só, botão desacionado, eu tenho nível 0 no pino. Agora, se eu acionar o botão, né? Se eu aciono o botão, eu vou ter nível alto nesse pino aqui, ó. Vou ter nível alto com a chave acionada. Porque a corrente vai ser... Eu vou ter uma corrente passando, né? No resistor aqui com a chave acionada, é uma corrente bem baixa. E esses 5 volts vai gerar esse nível alto aqui no microcontrolador. Então, é possível também usar ligações de pull-down. Lembrando que no pull-down, a lógica do teste condicional é diferente do que a lógica do teste do pull-up. O pull-up, eu testo o botão com nível 0. Por que eu testo com nível 0? Porque quando o botão está acionado, ele vai para 0 aqui, né? Significa que eu apertei o botão. O pull-down, eu tenho que testar com 1. Por que com 1? Porque quando eu pressiono o botão, eu tenho nível alto no pino. Aí eu testo lá no IF, né? No código lá, no teste condicional IF, eu vou testar com nível alto, né? Quando eu estiver usando o pull-down. Por isso que é importante a gente conhecer o hardware, né? Então, todo projeto a gente começa pelo hardware, depois... Depois entra na parte de software, né? Então, por que? Não adianta eu montar o meu código se eu não sei como é que eu estou... Como é que está a ligação de um botão? Como é que está a ligação de um LED? Então, eu preciso ter esses detalhes aí para fazer o projeto. Existe uma opção no porte B, apenas no porte B. E a maioria dos microcontroladores tem essa opção, que é o pull-up interno. Ou seja, ele já é... O porte B, ele possui internamente esses resistores de pull-up. Então, se ele possui internamente os resistores de pull-up, você pode ligar a chave do jeito que está aqui, ó. Sem resistor externo aqui. Por quê? O resistor interno de pull-up já existe. Isso no porte B. Como é que eu utilizo esses resistores internos? Eu tenho que habilitar via código a utilização desses resistores aí. Eu tenho que pular no nosso código essa linha aqui de setups. Para habilitar os pull-ups internos, eu tenho que escrever lá no meu setup, option reg, option underline reg, ponto B7 igual a zero. Isso aqui habilita os pull-ups internos, né? Aí eu poderia ligar chaves dessa maneira aqui, né? Então, botão geralmente para microcontrolador, eu tenho lá uma chavezinha táctil, que chama essa aqui. Aquela chave que você pressiona aqui, o retorno é por mola, mas existem chaves que você pode também utilizar com trava, né? Ou chaves HH também, que elas mantêm a posição, né? Essa aqui é usada para teclados, né? Então, você pressiona e solta, ela volta, né? Para o nível inicial, né? E agora, pode ter chaves com trava também. Aí vai depender também a lógica que você quer montar lá no seu código lá. E qual é a lógica que você quer de utilizar o botão, né? Ah, eu quero dar um toque só no botão, ou eu quero apertar ele e ele travar naquele estado lá. Aí vai depender dos projetos também. E aqui é uma ligação típica com pull-up, né? Aí é só escolher os pinos que vão ser utilizados como entrada, né? Aí tem que configurar o TRIZ como entrada. Pode usar qualquer pino? E aí, ou pode. O port B, ele tem aquela funcionalidade dos pull-ups internos, né? Agora, mas eu posso usar o port A, B, C, D e E, pode. Pode usar qualquer botão aí como entrada, né? Aqui ligações de LEDs, né? No modo anodo comum. Então, no anodo comum, lembrando, né? O comum são todos os anodos aqui de todos esses LEDs estão no comum. Aqui, ó, os resistores são de 680 ohms, né? Então, tem uma corrente menor do que 10 mili também em cada LED desse aqui, né? Então, nós temos aqui um exemplo de ligação. É só escolher agora os pinos, né? Que vão ser utilizados esses 8 LEDs. Geralmente, 8 LEDs assim, a gente liga em um port para você ver o resultado daquele determinado port que é de 8 bits, né? No caso, é o port B, C e D. São os portes de 8 bits. O A, ele é de 6 bits e o E é de 3 bits, né? Nesse pique nosso aí, o 16F877A. Botões, ó, com pull-up. Então, aqui são 8 botões também, né? Com pull-up, então, a gente dedica 8 pinos, né? Com esse tipo de ligação, eu preciso de 8 pinos para ligar 8 botões, 8 pinos de I.O. no microcontrolador. Agora, existe uma técnica que eu preciso associar hardware com software, que é essa aqui. Ela se chama matriz. Então, eu posso montar uma matriz. Observem que eu tenho 3 colunas e 4 linhas, ou seja, 12 chaves, né? Eu tenho 12 chaves. É teclado de telefone, né? Isso aqui, aqueles telefones antigos aí usavam esse teclado aqui. Então, se vocês contarem aí, em vez de a gente utilizar os 12 pinos de I.O. por um microcontrolador, nós estamos usando 4 mais 3, 7. Então, eu estou controlando 12 botões com 7 pinos, né? Então, isso aí economiza pino de I.O. no microcontrolador. E é uma característica interessante, né? Ter essa economia de pinos de I.O. porque você, em vez de usar um PIC de 40 pinos, você vai usar um PIC de 28, que é mais barato, né? Ou até menor. Então, um teclado, ele sempre vai trabalhar com matriz, né? Essa estrutura de hardware aqui, de ligações. Agora, eu preciso associar esses pinos, né? Eles estão gerando uma varredura, esses pinos. Então, existe uma rotina que a gente trabalha, né? No código, que ele fica fazendo uma varredura, né? Em todas as colunas aqui. E aí, o botão que você pressionar vai fechar um circuito. E a lógica dessa varredura, né? Ela vai identificar qual é o teclado que você pressionou. Ah, eu pressionei o 5. Ah, eu pressionei o 7. Então, eu preciso ter essa varredura aqui, né? Que eu estou tendo, que está acontecendo aqui. Então, existe uma rotina de varredura. O Micro-C tem biblioteca para gerar essa varredura automaticamente, tá? Então, tem lá uma rotina. Não é que automaticamente. Ele já tem funções, né? Prontas para varredura de teclado, né? Que nem o nosso teclado. O teclado de computador trabalha com varredura também, né? Teclado de computador tem mais de 200 teclas aí. Então, não precisa ter 200 fios, né? Ligados no computador. É uma varredura que ele faz. Aí, ele manda um código referente a cada tecla que foi pressionada, né? Então, existe essa opção também. Essa opção de matriz também funciona para LED, tá? Ela vai funcionar para LED. Quando eu quero controlar um relé, o relé já é o caso que a bobina do relé, ela vai drenar mais do que 25 miliamperes do pino de saída. Aí, para controlar o relé, o meu pino que tiver ligado o relé, ele tem que estar configurado como saída. Agora, se eu ligar direto a bobina, ele vai drenar mais de 25 miliamperes, essa bobina aqui do Celeste. Então, todo relé, a gente usa um transistor, né? Que é o nosso drive de corrente e drive de tensão também, porque eu poderia trabalhar com outros níveis de tensões aqui. Relé de 5 volts é mais caro que relé de 12. Então, você poderia ter 12 volts aqui e acionar ele com um pino do microcontrolador digital de 5, né? Então, o transistor, ele está fazendo aquela chave aqui. Então, eu tenho aqui um transistor, aí tem, no mínimo, um beta de 200, vai. O que é um beta de 200? Significa que eu tenho uma corrente aqui que vai passar pela nossa bobina 200 vezes. Ela pode ser até um valor 200 vezes maior que a da base. Ou seja, a da base vai ser microampere. Uma corrente bem baixa, porque o pino, né? O nosso pino de saída consegue fornecer até 25 mili. Mais um transistor, eu aciono ele como chave com correntes bem baixinhas, de microampere. E aqui, ele vai controlar cargas de mili ampere, ou até ampere. Vai depender aí do que você está controlando e vai depender do transistor que você está usando, né? Então, para ligar relé, a gente, geralmente, geralmente não, né? Você vai precisar de um transistor, né? Uma tecnologia de transistor. O diodo, é comum ter um diodo em paralelo com bobinas, né? Até motores, tá? Por quê? A bobina armazena campo eletromagnético. Então, quando essa chave aqui, quando a bobina está energizada, a hora que você desliga ela, fica um campo eletromagnético armazenado nessa bobina. E o relé, ele pode descarregar essa carga que ela tem armazenada na bobina do campo, no transistor e queimar o transistor. Então, o diodo, ele curto-circuita essa energia que está armazenada na bobina do relé, e isso aí vale para o motor também, no momento que você desliga a alimentação. Então, no momento que você desliga a alimentação, existe essa energia armazenada, que é uma energia eletromagnética, e você tem que descarregar ela. O diodo tem essa função, descarregar ela e proteger o nosso elemento chaveador, que é um transistor nesse caso. E todo o relé, depois ele vai ter os contatos dele, onde nesse contato você liga a carga que você quiser, claro que limitada às características máximas de corrente tensão desse contato. Então, eu tenho que saber qual é a característica de tensão e corrente máxima desse contato aqui, para ligar a minha carga e ter uma vida útil desse nosso relé ideal, conforme o fabricante propõe. E geralmente ele tem três contatos, que nem está na animação aqui, tem um contato comum, aí o normalmente aberto e o normalmente fechado. Então, temos geralmente três contatos aí nos relés. E geralmente o relé tem uma sinalização visual. O que é a sinalização visual? É um LED. Então, esse circuito é igualzinho ao anterior. O detalhe aqui é que nós temos aqui um transistor tip 31. Esse tip 31 é até para um ampere, mais ou menos, que ele consegue controlar a carga aqui. Ele já está sendo utilizado uma alimentação de 12 volts, agora esse relé. Tem o diodo de proteção. E essa sinalização visual é um LEDzinho. É um LEDzinho que vai indicar se a bobina do relé está acionada ou não. Então, se a bobina do relé estiver acionada, o LED liga. Isso aqui é muito usado, essa sinalização visual, quando você tem vários relés, um do lado do outro. E aí, pelo barulho, você não vai identificar qual é o relé que ligou. Agora, com uma sinalização visual, aí fica mais fácil. E aqui é o controle. Aqui é a nossa base, que é aqui que eu vou ter a corrente de microamperes. E aqui ele vai controlar miliamperes ou até amperes. E aqui eu vou ter 5 volts e aqui ele tem 12. Então, esse aqui é um relé de 12 volts por 10 amperes. Então, os 10 amperes, no caso, vai ser o contato dele que ele controla, cargas até 10 amperes. E aí, eu uso o pino que eu quiser. Aqui está escrito pino 10, 9, mas é o pino que eu quiser, digital, disponível lá do microcontrolador. O sinal analógico também é utilizado, né? Porque a maioria dos nossos sensores, agora falando em censureamento, a maioria dos sensores, o transdutor do sensor, ele dá como resposta um sinal analógico. Então, esse sinal analógico, o microcontrolador, ele precisa entender esse sinal analógico. Porque um sinal analógico, eu não tenho agora o 0 e 1 só. Eu não tenho só o nível alto e nível baixo. Eu tenho o 0, tenho o 1, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4,8, tenho o 3,7. Então, eu tenho vários níveis de tensões agora para um sinal analógico. Isso significa que eu tenho que passar por um processo de codificação desse sinal analógico. O sinal analógico tem que virar um código agora para a nossa CPU entender que é o assunto do próximo material de hoje ainda, que é o conversor AD que faz isso. E uma característica analógica que a gente pode ter até para fazer testes é um potenciômetro, né? Então, se vocês ligarem um potenciômetro positivo de um lado, negativo de outro, pino central que está andando lá naquele disquinho de 10K, né? Variando a resistência. Eu vou ter uma variação de tensão, né? Conforme você mexe mecanicamente esse nosso potenciômetro aí. Agora, eu posso ter um sensor de temperatura que também gera o meu sinal analógico. Claro que não é constantemente do jeito que está aqui no gráfico, né? O gráfico só está representando o sinal analógico. Mas o nosso NTC, o que ele faz? Ele tem um transdutor que converte o domínio da temperatura para o domínio eletrônico ou domínio elétrico. Ou seja, a resistência dele varia conforme a temperatura varia. Então, o NTC é um sensor muito utilizado também, microcontrolador, para medir temperatura. Então, a ligação é sempre essa aqui, né? Eu posso até inverter. O NTC, deixa ele aqui embaixo, o resistor de 10K em cima, né? Isso aqui é um divisor de tensão. Aí eu vou pegar esse pino central. Esse pino central é onde eu vou ter essa saída variando conforme a variação da temperatura, claro. Por quê? Porque a resistência dele está variando em função da temperatura. E aí eu tenho também que tratar esse sinal analógico com o conversor AD. Eu posso também pegar um LDR, que é um sensor de luminosidade. O que o LDR faz? Ele tem um transdutor que ele lê o domínio da luz e transforma esse domínio da luz em domínio eletrônico. De que maneira? Com variação resistiva também. Então, a resistência do LDR varia em função da luz que está incidindo na janela dele, né? São os fótons da luz que vão sensibilizar essa resistência aí. Então, o ambiente claro, o ambiente escuro, o ambiente na penumbra, né? Então, eu vou ter também níveis de tensões variando conforme a luminosidade varia. A ligação dele é a mesma, divisor de tensão. Eu coloco um resistor fixo aqui, geralmente é um resistor de 10K, né? Isso aí vai depender do projeto. Geralmente, um resistor de 10K é um resistor que vai te dar resposta aqui, né? Quem está iniciando já pode montar um circuito direto desse com um resistor de 10K. E coloco um LDR aqui, né? Então, esse pino central, que é o nosso divisor de tensão, vai gerar essa tensão alternada. E, claro, o microcontrolador vai ler essa tensão. E aí, a gente cria uma formulinha lá para transformar esse nível de tensão em iluminância, sei lá, o parâmetro que você quer medir. Ou se está claro, se está escuro, se está na penumbra, né? Eu posso também controlar motores, né? Então, um circuito típico, que ele vem já num circuitinho integrado, é a ponte H. Eu posso montar a ponte H com quatro transistores, né? Ou comprar já um L293. É um seisinho bem comum para você controlar dois motores. O que ele faz? Esse tipo de ponte H, ele controla o sentido de giro e ele também controla a velocidade dos motores, tá? Para controlar a velocidade, eu preciso trabalhar com sinais analógicos aqui nas bases desses transistores. Aí, a gente vai usar uma tecnologia que chama de PWM, que existe nos microcontroladores, que também é um assunto futuro que vocês vão aprender. Então, essa ponte H, observem que nós temos os 12 volts e esses quatro terminaizinhos que eu fiz a bolinha aqui, eles são ligados lá no microcontrolador. Então, se eu ligar esse transistor, se eu saturar esse transistor e saturar esse transistor, eu vou ter um fluxo de corrente nesse sentido aqui, ó. A corrente vai passar nesse sentido no motor, fazendo o motor girar de um lado. Se eu inverter, se eu saturar agora esse transistor e esse transistor e cortar esse, agora eu vou cortar esses dois, né? Aí, a corrente vai vir nesse sentido aqui, ó. O que aconteceu aqui? Inverter o sentido de correndo o motor. Aí, o motor gira no outro sentido. Eu tenho aqui, ó, no proteus, esse circuito. Então, eu vou iniciar a simulação, o motor está parado, né? Então, se eu saturar o transistor que tem o nome de Q1 aqui, ó, e o Q4, observem que o motor começou a girar no sentido horário, ó. Inclusive, ele tem uma representação positiva aí, né? Mas, né? Ele tem essa representação aí do sentido horário que é positivo, tá? Aí, eu vou desligar esses dois e vou saturar agora o Q3 e o Q2. Então, devido à inércia, ele começa a parar e ele já volta, ó. Agora, ele está no sentido anti-horário. Observem que a indicação de RPM está marcando negativo agora, a indicação de RPM. E se eu usar aquela tecnologia que eu falei para vocês do PWM nesses quatro pinos, eu controlo também a velocidade do motor. Então, eu controlo sentido e velocidade. Claro que isso aí eu consigo usar para motores de corrente contínua. Só para motores de corrente contínua que eu uso a nossa ponte H. E o L293 está preparado para esse circuito, tá, pessoal? É bem comum aí a utilização do L293 para controle de motores aí. Aqui nós temos o mesmo circuito da ponte H, só que ele está bem mais agora elaborado, né? Com os diodos de proteção. Lembra que eu falei também dos diodos, né? Lá do relé. Então, esses diodos, eles têm a mesma característica lá do nosso relé. Por quê? Tem bobina aqui? Tem. Tem a bobina do motor, né? Então, tem a bobina do motor aí. E observem que eu tenho um nível... Eu tenho um controle do microcontrolador no pino 3, que ele está controlando dois transistores. E um outro aqui desse lado, ó, que é o pino 4, que está controlando esses outros dois. Mas observem o seguinte, esses dois de cima, eles são PNP e os de baixo NPN. Então, eu consigo ter aquele... Se eu coloco nível alto desse pino aqui, ó, ele já vai fazer o seguinte. Ele vai cortar esse transistor, esse aqui vai entrar em corte e esse aqui entra em saturação. Ah, mas por quê? Eu estou colocando o mesmo nível lógico e um está entrando em corte e outro em saturação? Sim, porque um é PNP e o outro é NPN, né? E aí eu consigo também, né? Se eu colocar agora nível 0, esse pino 4, aí eu vou colocar esse transistor aqui em saturação e o de baixo em corte. Aí eu vou ter aquele fluxo de corrente nesse sentido aqui do motor. Aí ele vai girar num lado. Se eu inverter essa lógica, ele inverte o sentido também, tá? Então, essa aqui, em relação ao anterior, o anterior, se vocês observarem, nós temos tudo NPN, ó. Todos os transistores são NPN. É mais um circuito didático para vocês aprenderem o funcionamento da ponte H. Na prática, nós temos um PNP e outro NPN, né? Porque aí eu otimizo o número de fios. Então, em vez de eu ligar quatro pinos no microcontrolador, eu uso só dois. E cada um controlando um parzinho de transistores aí. Motor de passo também. Então, o motor de passo a gente pode utilizar nos microcontroladores. Então, o motor de passo, ele tem a característica de ter mais do que quatro bobinas, né? A gente pode ter. Agora, aqui tem um exemplo de três, quatro bobinas. E aí, a ideia é eu ter um transistor para cada bobina. E eu vou dando a sequência do passo, a sequência do passo para ele girar em um sentido, para ele girar em outro sentido. Essa sequência de passo, geralmente, a gente vê pelo datasheet do fabricante, né? Então, eu crio sequências de passo que nem está aqui, né? Então, tudo pelo código, né? Então, lá no nosso código, eu crio essa sequência. E o tempo de acionamento dá a velocidade dele, né? Então, quanto mais rápido esse acionamento aqui, mais rápido o motor de passo vai girar. Aí, eu posso parar ele, eu posso frear ele, eu posso aumentar o torque dele, trabalhando com bobinas em paralelo, né? Então, tem algumas características para o motor de passo. Mas existe um projetinho nas aulas futuras que vocês farão também, né? Sisteminhas de controle com motor de passo. E para trabalhar com motor de passo, em vez de você também fazer o controle, né? Com quatro transistores discretos, montar lá, né? Numa placa de circuito ou protoboard, existe também um CI, que é o ULN 2003, bem conhecido aí na área de controle de motor de passos, onde você simplesmente, porque o motor ele não é de 5 volts, geralmente o motor de passo é de 12 volts para cima, né? Então, você alimenta o CI com 12 volts, né? Esses 12 volts é em função do motor, já vai ter as saídas definidas para as bobinas do motor, e aqui é a parte digital. O lado esquerdo aqui do ULN 2003, aqui, é onde eu vou criar a sequência de passos com os níveis de TTL dele, né? Aqui eu vou ter 0,5 volts nesses pinos do lado esquerdo aqui, que é onde vai estar ligado o nosso microcontrolador, porque ele não vai fornecer 12 volts para o motor, muito menos a corrente que esse motor vai precisar. E aqui tem um detalhe dos pinos aí do ULN 2003, a gente pode controlar sete saídas, né? Então, observe que ele tem sete saídas, saída 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, poderia ter um motor aí com sete bobinas para fazer o controle dele, né? De passo. Geralmente, motor de passo vai ser quando você precisa precisão, né? De revolução do eixo dele. Essa precisão, ela vai ser dada pelo passo. Aí, cada passo vai ter X graus de giro. Aí, com esses X graus, você sabe quantos passos gerar para ele ir em uma posição já determinada, né? Então, se você precisa precisão de posicionamento, tipo um manipulador mecânico, um braço robótico, né? Aí, a ideia é ter um motor de passo que você vai conseguir ter precisões de paradas angulares aí. Todas elas serão programadas por você, a posição que quiser. Eu posso trabalhar também com sensores do tipo óptico, né? Então, nós tínhamos botões, mas eu posso ter sensor óptico. O sensor óptico, geralmente, ele é composto por um LED que emite a luz e um fototransistor que faz o chaveamento do sinal para o microcontrolador. Ou seja, eu tenho um LED e o fototransistor e uma barreira aqui no meio. Essa barreira, se eu tiro ela daqui, a luz vai passar para a base do fototransistor. Então, o fototransistor, em vez de eu injetar corrente na base dele, eu injeto a luz, os fótons da luz. E aí, esse transistor, ele entra em saturação. Aí, eu me mudo o nível lógico dessa saída. Então, eu tenho acionamentos, né? Com a manipulação dessa bandeirinha aqui. Aqui é um tipo de sensor óptico onde essa bandeirinha, ela vai aqui nesse meio, né? Então, ela tem que vir aqui no meio. Então, vai ter uma bandeirinha, um flagzinho qualquer que vai acionar ou não e vai cortar a passagem de luz do transistor, do LED para o transistor. Então, vai ter o bloqueio da luz. Existem outras tecnologias. Aqui tem uma, um sensor que ele emite a luz e o objeto que ele vai, que ele está sentindo, né? Ele vai refletir essa luz de volta ou não. Aí, essa tecnologia aqui trabalha por reflexão. Mas, eu vou ter como saída nesses sensores ópticos um sinal digital, zero um, né? É isso que o nosso microcontrolador vai entender independente da tecnologia do sensor. A fonte de alimentação, ela tem que ser bem projetada também para o nosso sistema. Porém, hoje em dia, com os reguladores de tensão, isso aí ficou bem fácil, né? Então, hoje em dia, uma fonte, ela é baseada aqui na parte de retificação e no regulador. É isso, né? Então, hoje em dia, vocês montam fontes bem fácil, né? Então, é só você comprar um 7805. É um regulador que também você precisa saber qual é o encapsulamento que você vai usar do 7805 para, em função da carga que você vai controlar. Então, você entra com um sinal contínuo nesse pino 1, acima de 7 volts. Tem que ser um valor acima de 7 volts para ele te regular aqui no pino 3, 5. Então, você tem que entrar no mínimo uma tensão de 7 volts, o pino 1, até 20 volts. Você pode pôr aqui, né? No mínimo, tem que ser 7. E aí, ele vai te regular 5 volts aqui. Claro que você precisa ter capacitores de desacoplamento, de filtragens, né? Na entrada, na saída. Os diodos, eles retificam. Um sinal aqui que é alternado, mas se for contínuo, não precisaria ter os diodos aqui. Aqui tem uma ligação com uma chavezinha que você pode escolher o uso de uma USB, né? Então, porque o plug USB, ele te fornece 5 volts, né? Então, você pode mudar essa chave aqui para USB, aí você desliga aqui sua fonte, e os 5 volts, ele vem pela USB e alimenta aqui o microcontrolador com 5 volts. Se a chavinha estiver aqui no modo EXT, que é externo, significa que está ligado aqui a tomada do retificador. esse ledzinho é para sinalizar que a fonte está ligada ou não. Então, hoje em dia, a fonte de alimentação é bem tranquilo, quem quiser, não jogue fora aqueles carregadores de celular antigos, que vocês não estão usando mais, aquele carregador é 5 volts. dá para fazer um monte de projeto microcontrolado com ele, hein? Então, aquelas fontezinhas de celulares que vocês não usam mais, ou o celular que quebrou, joga o celular, mas guarda aquela fontezinha lá que vocês cortam o terminal, acha o positivo e o negativo, pronto, tem uma fonte para alimentar e um microcontrolador prontinho aí. Eu posso trabalhar também com circuitos de comunicação. Então, são conversores de comunicação, geralmente, é padrão serial. Significa o quê? Que eu posso, através de um computador, laptop, se comunicar através de um USB com um microcontrolador. Ah, isso aqui é legal hoje em dia, por quê? Isso aqui é IoT, internet das coisas, né? O que é internet das coisas? É você controlar uma coisa pela internet. Essa coisa aí vai ser o seu projeto aqui com o microcontrolador. Tipo, você monta um projeto para controlar a cafeteira, a sua cafeteira aí com o microcontrolador, né? O liga e desliga da cafeteira, aí você programa, pode colocar timers para ligar a tal hora, desligar a tal hora, ou pelo computador, você já liga ou desliga a sua cafeteira, ou ela vai te enviar alguma informação, né? Dizendo, ó, o café já está pronto há tanto tempo, né? Ah, o café já está quente em tal temperatura, né? Então, aí você precisa de uma comunicação, né? Para isso. Hoje em dia, tem muita placa com várias tecnologias de comunicação, né? Essa aqui é uma que usa a USB. A USB vai ser o lado do PC e o lado do microcontrolador sempre vai ser esses dois fiozinhos aqui, ó, que é o TX e o RX do microcontrolador. Existem dois pinos aqui, que é o RC6 e o RC7. Quando a gente entrar na área de comunicação, na aula de comunicação, vocês vão conhecer isso com mais detalhes. Hoje eu só estou apresentando alguns circuitos para vocês começarem a entender as possibilidades de projetos para microcontrolador, tá? Então, esse FT232 é um conversor que vai fazer o quê? Qual é a função desse CI? É adaptar padrões lógicos e físicos de uma comunicação USB para uma comunicação serial. é isso, porque o microcontrolador, ele tem alguns padrões seriais aqui. O padrão USART é o mais utilizado, mas nós temos I2C, né, tem on-wire, tem paralelo também, mas, geralmente, a gente usa o modo USART. O modo USART usa dois terminais, o I2C também dois terminais, né, e aí eu preciso fazer a adaptação lógica e física para ter a comunicação com o computador, porque não adianta eu pegar os dois pinos aqui de comunicação USART do PIC e ligar direto na USB, ele vai queimar, e não vai, o protocolo não vai entender, porque são protocolos diferentes, né? O PIC trabalha com um protocolo, o PC com outro, então esse CI, ele faz essa conversão. Agora, para Wi-Fi, tem outro CI que a gente usa, aí ele vai adaptar o USART do PIC para uma tecnologia Wi-Fi. Para Bluetooth é a mesma coisa, ele vai adaptar o padrão USART para a tecnologia Bluetooth. ZigBee, ZigBee também, então, existem conversores hoje para todo tipo de tecnologia de comunicação que você quiser. Wi-Fi é interessante, porque aí esse exemplo que eu falei da cafeteira, aí vocês controlam a cafeteira pelo celular, né? Aí você está chegando em casa e já pelo celular você já liga a cafeteira, a hora que você chegar em casa, você já já está com o café quentinho lá pronto, tá? Então, existem essas tecnologias de IoT hoje em dia, né? Internet das coisas. Alguém quer comentar algo? Então, vamos lá. Circuito ressonador. Alguém está com o microfone ligado aí, pessoal? Então, vamos lá. Circuito ressonador. O circuito ressonador é o nosso cristal, né? É ele que vai sincronizar todos os circuitos, todos os periféricos que nós temos dentro do microcontrolador. Então, e ele vai dar também a velocidade de processamento. então, quando eu ligo o meu cristal, ele começa aqui, ó, a ter uma oscilação, né? Com período e amplitude instáveis. E após um determinado tempo, que é alguns milissegundos, 70 milissegundos, mais ou menos, aí ele estabiliza. Aí ele estabiliza e o nosso, aí ele começa a executar as instruções. Por isso que é interessante eu ter um circuitinho que chama Power on Reset. Esse circuito, ele dá esse delayzinho aqui, ó, para que o nosso cristal se estabilize, né? Antes do microcontrolador começar a executar as instruções. Em torno de 70 milissegundos, aí mais ou menos. É uma redezinha RC que a gente faz, tá? Agora, todo o circuito ressonador, eu tenho aqui um cristal de quartzo. Tem outras tecnologias, né? Para montar circuitos ressonadores, mas o melhor e o que dá uma estabilidade melhor com variações térmicas e umidade é o nosso cristal, né? De quartzo. Ele sempre vai ter esses capacitores aqui do ladinho dele com essa ligação. Aí ele tem também os dois pinos específicos para ligar ele, né? Não é esses da ponta, não, é mais aqui no meio, aqui, né? Dois pinos aqui do meio. Tem os pinos certos para ligar esse cristalzinho ressonador aí. Display de sete segmentos também é muito comum a gente ter projetos com display de sete segmentos. São LEDs, né? São sete LEDs e mais o oitavo que é o ponto decimal. Então, eu tenho que ter oito pinos para controlar os oito LEDs. aí eu vou dando a sequência, eu os liga e desliga aqui para formar o número que eu quero nesse display aí. Aí tem display também do tipo catodo comum, anodo comum, né? Preciso ter os resistores limitadores porque cada segmento desse é um LED. Então, a gente trata como LED que vocês viram lá. O LED tem o resistor limitador. Agora, existe uma tecnologia de ligação dos displays que economiza também os pinos. Por quê? Se eu tiver quatro displays, oito pinos cada um, eu vou precisar de trinta e dois pinos, né? Se eu fizer a ligação anterior, a ligação anterior, ela está me mostrando que eu preciso ter oito pinos para um display. Então, para quatro displays, eu vou precisar trinta e dois pinos. Agora, se vocês observarem aqui, nós não temos trinta e dois pinos. Nós temos os oito pinos que geram o barramento de dados deles. E tem mais quatro aqui, ó, que controlam os transistores de liga e desliga dos displays. significa que eu carrego o barramento e ligo um display apenas. Então, vai ligar apenas um display por vez. Só que isso aqui vai ser muito rápido. Nosso olho não acompanha essa velocidade. Para nós, olhando, vocês vão ver que está tudo ligado ao mesmo tempo. mais não. Cada um está ligando numa pequena fração de tempo e o nosso olho não acompanha isso. Nosso olho, existe uma tal de persistência retiniana. Significa que, se eu ligar e desligar rápido com LED, o nosso olho sempre vai ver ele ligado. Ele não vai ver o momento de desligar por causa da persistência retiniana. e é esse efeito que é usado aqui para a gente economizar pinos. Então, em vez de eu usar 32 pinos, eu estou usando 8 mais 4, 12. Então, isso aí também exige uma rotina de varredura desses displays que é chamado de multiplexação. São displays multiplexados. Aí, eu posso agregar aqui mais displays também nesse barramento. Não precisa ser só 4. pode ser 10, pode ser 20 displays. Aí, vai depender da necessidade do projeto. E a gente pode também usar a mesma quantidade de pinos do exemplo anterior, que são 8 pinos para o barramento dos displays, mais 4 para controlar os displays. E esses mesmos 8 pinos, a gente controla um teclado de 4 vezes 4, 16 teclas. Claro que também esse circuito aqui exige uma rotina de varredura que, ora, vai gerar informação para o nosso display e, ora, vai ler o teclado. Então, tem momentos que ele vai gerar a informação para o display, que são frações também de segundos, é muito rápido isso aqui, e em alguns, em algumas frações e segundos, ele faz a varredura do teclado. E você vai olhar isso aqui, tudo vai estar funcionando, você vai achar que está tudo ligado ao mesmo tempo, o teclado não vai falhar, porque são tempos de microsegundos, então, não tem microsegundos é um tempo muito pequeno, então, é uma tecnologia também que a gente pode utilizar para economizar também pinos de IO, aí você consegue ter um pique com poucos pinos e controlar barramentos de displays aqui, de sete segmentos nesse caso, e teclados. Tchau, 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 tchau.